Vamos falar para a Todd, o nosso público a gente está treinando, a irmã é nossa, um colega que cedeu para que a gente fizesse o treinamento inicial e a gente disponibilizasse esse treinamento para vocês. Então Todd chegou com um ano e meio, já chegou atrelado, chegou bonitinho, mas estava com um bico grande que precisava ser feito, precisava ser feito para a saúde dele. E aí justamente isso que a gente sentou para discutir, eu disse, Rose, vai ser um pouco difícil porque aquela confiança inicial que eu adquiri nele, eu vou perder, porque quando for fazer o bico eu vou ter que conter para poder fazer aquele bico, é estressante, eu não posso colocar um capuz, ele vai ter que estar olhando para mim, então vai ser um pouco complicado. Mas aí é que está, nesse caso específico, o animal estava com um bico muito grande, que estava atrapalhando ele na alimentação, estava incomodando ele na alimentação, e muitas vezes quando você faz o bico que deixa no formato anatômico normal, dá um alívio tão grande, um conforto tão grande que o animal te agradece, e te agradece com confiança. Cara, foi exatamente isso que aconteceu, eu tive que conter, conter, aquela coisa todinha, aquele estresse inicial, quando eu comecei a fazer o bico, esse bicho ficou um gatinho, se comportou super bem, com a retífica ali, fazendo, com barulho, com tudo, e ela parada. Ela simplesmente não fechava garra, não queria dar patada, não bicava, ficou uma maravilha, um doce. E quando terminou, esse cara me agradeceu com confiança, ele continuou confiante naquele cara, no caso eu, que estava aparentemente tentando predá-lo, ele confiou ainda. E como é que eu sei que ele confiou? Porque ele aceitava a mesma coisa que eu estava fazendo com ele. E o que é que eu fiz no início? Ele tem, na verdade ele ainda tem, já melhorou muito, mas ele tem muito medo de luva, ele tinha pavor de luva. Chegava com a luva perto dele, queria sair do puleiro, queria se jogar, era o mesmo que estava vendo o capeta, na verdade. Então ele tinha muito, tem ainda medo de luva, mas ele tinha pavor mesmo, uma coisa absurda. E o que é que a gente fez? Foi chegando aos poucos. Alimentação. Eu não me enxame o peso dele, primeiro dia, ele não quis se alimentar, beleza, tudo bem, eu entendo. Ele tinha comido muito no dia anterior, ele tinha uma cordona inteira no dia anterior, então estava bem cheio. Então eu também me preocupei em ter que forçar uma alimentação, digamos assim. No outro dia, eu fui com muita calma, calmamente, ofereci um camundongo. Até gravei com o celular, acho que vai dar para colocar aqui, mas eu gravei na vertical, porque eu estava meio, meio, achando que ele não fosse pegar e ele pegou. Então, ofereci um camundongo. Ele pegou o camundongo, pronto. Ali eu não olhei na cara dele, digamos assim, não olhei no olho dele, eu não esbocei nenhum movimento que fosse assustá-lo, simplesmente eu congelei. Parei, esperei e aí ele foi engolir aquele peito, porque a coruja tem muito isso, a coruja muitas vezes ela não tritura como um gavião ali, um falcão que vai tirando os pedacinhos. Ela se puder, ela engole tudo inteiro, sem tocar e nada. Ela tem uma passagem do sistema digestivo muito aberta, ela consegue ingerir uma presa praticamente inteira. Um camundongo, como é o caso aí, ela engole inteiro sem nenhum problema. Então ela foi, engoliu. Beleza, não mexi mais nela. Deixei lá no poeira, limentei, não deixei mais. Quando eu consegui isso, eu vi que eu dei um passo muito grande. E eu já tinha feito o bico dela. Eu tinha medo dela ficar muito aberta a mim. Então eu fiz o bico, ela se sentiu confortável. Eu forneci uma alimentação, ela aceitou. Então eu já vi que tinha dado um passo gigantesco. Dia seguinte, eu peguei o mesmo camundongo, parti em três pedaços, ofereci um pedaço, ela pegou, imediatamente ofereci outro pedaço, ela pegou. Sempre com a mão enluvada, tá? Para ela associar essa alimentação à luva. E não a minha mão sem luva, porque depois, se você oferecer direto no bico, com a mão sem ser enluvada, depois ela vai querer bicar tua mão atrás de comida. O que não é interessante, né? Então a gente foi ganhando confiança, oferecendo alimentação na luva. O alimento, ela aceitava. Mas o subir na luva, nem sonhando. Colocava para subir aqui, ela saía. Botava aqui, saía. Saía, saía para baixo, para cima, para o lado, para todo canto. Menos pousar na luva. Porque ela tinha esse receio. Mas tranquilo. Eu não estava preocupado com isso. Eu estava preocupado em ganhar confiança. E isso demorou alguns dias. Na verdade, até que evoluiu um pouco rápido. Mas demorou dias. Ela sempre nessa. Eu ofereci um picadinho ali, ela comia na luva. Eu ofereci um picadinho, ela comia na luva. Eu ofereci um picadinho, ela comia na luva. Até o dia em que eu percebi que quando eu ia oferecer, ela já estava meio que interessada. Porque quando ela está interessada, ela já fica. Faz aquele movimento assim, né? Meio que dançando ali. Então ela já estava interessada, já olhava para a minha mão, já vocalizava. Meio que pedindo alimentação. Então, já tinha formado um laço. Importantíssimo esse laço. E esse laço não pode ser quebrado. Beleza? No que formou esse laço, a primeira parte do treinamento, que era o amansamento, já estava bem encaminhado. Bem encaminhado mesmo. Porém, ela ainda não deixava tocar nas garras. Ela queria bicar. Não deixava tocar no peito. Só deixava tocar um pouquinho aqui em cima, na cera, e na cabeça, nas costas. Mas no peito, ela queria bicar e bicar com força. E a garra, cara, uma boba virginiana, tem uma pegada que é de longe mais forte do que um parabúteo. Ela pegou na luva. Minha luva, eu sou acostumado com artemis, a parabúteo, ela é muito forte. Quando ela pega ali, eu vou fazer uma troca, por exemplo. Se for duas camadas só, ela perfura. Então, minha luva, geralmente, eu peço para fazer com três camadas. Cara, a coruja pegou ali naquela luva, com uma força que, eu disse, meu Deus, se isso pega sem luva, eu ia lembrar da minha infância no último da minha mãe. Porque, com muita força, com muita força que ela tem. Aquilo ali aperta demais. Então, ela ficava meio tensa na luva, meio agarrando. Se eu fosse tocar, baixava para bicar, ou apertava mais ali a luva, ela sempre estava tentando ser um pouco agressiva. Existia um laço, mas ainda esse laço precisava ser fortificado um pouquinho mais. E aí, a gente começou a trabalhar. Ok? Começou a trabalhar mais o comportamento dela, sempre oferecendo a comida, 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 e depois eu passei, só então, quando ela estava aceitando bem, eu passei a ficar mais tempo com ela no punho. Igual a gente faz com gavião, desde o começo, né? Só então, eu colocava ela no punho, depois que eu terminava de alimentar ali, eu colocava ela no punho, e passava ali um tempinho. Então, eu ia aumentando. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30, e aí, fui espaçando. E nisso, com uma pena, eu ia tocando no peito, tocando nas asas, tocando na pata, para ela ir perdendo aquele medo, e a gente fazendo aquele processo que a gente chama de desensibilização. A gente vai tirando aquela sensibilidade toda do animal. Então, a gente foi desensibilizando, 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 até que ela relaxou um pouquinho, e eu consegui tocar nas patas. Eu tocava uma, duas, na terceira, ela descia para bicar. Então, eu respeitava. E ali, eu já parava. Outro dia, eu tocava uma, duas, três, tentava a quarta, e foi, foi, foi indo. E ela foi ganhando cada vez mais confiança. Beleza? Então, isso fechou a primeira parte. Amançamento. Ela estava permitindo o toque, ali faltava evoluir um pouquinho, mas ela estava permitindo o toque, se deixava alimentar. Ok? Isso demorou um bom tempo. Eu não vou dizer tempo aqui, porque eu fiquei meio traumatizado com os outros vídeos, que eu falava tempo, e a galera ficava, ah, eu tenho que quebrar esse tempo. Ou então, ficava bitolado, que tem que ser com determinado tempo, ou tem que ser com determinado peso. Não é assim que funciona. A gente já, já falou sobre isso. Cada ave tem, um desenvolvimento, específico. Vamos com calma, nessa hora. Ok? Então, demorou muito, muito mais tempo, do que um parabúte, por exemplo. Essa paciência toda. Ok? Então, esse, esse ponto, eu considero como que fechei a primeira fase. Ok? E aí, a gente foi para a próxima fase. Só que essa próxima fase, a gente só vai ver no próximo vídeo. Fiquem de olho, que a gente vai estar falando do dia a dia. Show de bola? Bons voos a todos, e até o próximo vídeo. Tchau! Á more! Tchau! 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 Obrigado.